E aí seus figurantes, o vídeo de hoje vai ser um novo quadro aqui no canal, vou colocar um personagem pra dar porrada em todo o resto dos personagens do jogo, se eu conseguir derrotar 10 inimigos, o personagem ganha o título de invencível, espero que gostem desse quadro novo do canal, agora sem mais enrolação bora pro vídeo nessa porra. Opa, e aí turma, suave, como que cês tão, cês tão bão? Então tô trazendo pra vocês aqui um quadro aqui no canal, né, que é um personagem aí contra todos do jogo, e eu tô jogando aqui o Naruto, o Naruto disco, ó, Dragon Ball, Dragon Ball Shinbo Dokaya, né, isso daí, acho que é um, né, o primeiro está certo. Bom, como cês devem ter percebido aí, a ideia é bem simples, né, jogar com um personagem e tentar ganhar de todos do jogo, então eu vou aqui nesse modo aqui no Z-Trial, que aqui vai ter o Survival, que nesse modo aqui você vai poder jogar com um personagem contra todos, pessoal, estou aí pegando o Tranks, o Tranks do futuro, tá ligado, naquele pique mesmo, cabelinho loiro aqui, sobre o Sayajin, e vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos tentar ganhar aqui do Bardock aqui, né, Bardock muito bravo. Já vamos fazer aquele básico lá, né, que é o combinho aqui de dar vários chutes e socos aqui e jogar, nossa, que legal, dar vários chutes e socos, ó, o cara tá, o cara tá recuando bastante aqui, mas vai dar, deixa eu tentar chegar perto dele aqui pra dar o combo, ó, ele não quer levar o combo, cara, vai ser difícil, então eu vou encher aqui minha barra pra tentar me transformar, opa, tá complicado, consegui dar um soco aqui nele, agora sim vou conseguir fazer o combo, esse combo aqui, galera, esse combo aqui, ele é muito bom, é um combo incrível aí, que dá muito dano, Só que vai toda a barra de especial aqui, não toda a sua barra de Ki. Bom, aqui ó, vocês vão dando bastante ataque básico aqui, que vai tirando bastante vida também, não esquece de apertar aqui o L aqui pra encher a vida, né, pra encher o Ki. Esses, esses ataques aqui do Triângulo aqui parece que são mais fortes, né, e é sempre bom fazer aquele, aquele combo, aquele teletransporte, né, pra ganhar rápido no inimigo, né, porque são muitos. Então, vamos tentar finalizar o máximo de partidas possíveis aí, né, tentar ganhar todas com o Tranks, com o Tranks do futuro, ok? Vamos aqui matar o Kuririn agora, né, dar um pau no Kuririn, coitado do Kuririn, né, não ganha uma, coitado. Serviu só de, eita, ó, aqui é a hora que você aperta a X, tá ligado? Quando o cara começa a fazer aquilo ali, você tem que apertar a X, sempre bom. Ó, esqueci de apertar ali, ó, o R, né, é no R que você consegue fazer esse teletransporte aqui, pessoal, beleza? Vou deixar segurado aqui o L, não é, é o R, né, que faz o teletransporte ali. Opa, opa, começou aqui a tentar me dar uns socos aqui, conseguiu, na real. Vamos transformar aqui, porque o especial desse rapaz aqui, dele no Super Saiyan 1 aqui é muito bom, é muito bonito de ver. Ok? Então vamos aqui pra cima tentar soltar. Tá difícil. Nossa, eu soltei errado aqui. Mas ainda dá pra ganhar dele. Com toda certeza dá pra ganhar. Tentar fazer o cumbinho básico aqui, né? Isso aqui é o cumbinho básico. Isso aqui é quadrado, eu acho que umas três vezes, depois você aperta R. Bom, aqui você tem que ficar apertando o X, ok? Aqui, isso aqui é o especial completo dele. Olha só como que é bonito esse especial. Queria mostrar pra vocês aqui, acabei perdendo muita vida ali, mas deu pra mostrar pra vocês aqui esse especial incrível aqui do Trunks. Bom, já vamos aqui pro próximo, rapidão mesmo, rapidão. Nós temos que ganhar do máximo possível aí, né, com o Trunks. Com o Trunks do futuro. Aí tem um garoto de gordura extensa. Opa, esqueci de fazer o combo aqui. Aqui, agora sim, o combo tá sendo feito aqui, né? Esse combo aqui tira muita vida mesmo. Vou soltar o especial dele no básico, que eu não soltei ainda, né? Ah, tem um golpe que eu quero mostrar pra vocês aqui, que é bem legal também. Que é esse daqui, ó. Você aperta o R, depois você aperta o Triângulo, que ele dá esse super soco aqui, muito legal mesmo, interessante pra caramba. Bom, vou soltar agora o especial dele aqui, que é muito bonito mesmo, de ver. Olha só que legal. Ah, moleque. Trunks, ô bravo, não dá. Bom, já estamos, já levamos quatro aqui, né? Vamos levar uns dez aí, né, com o Trunks. Que daí ele vai ser meio que... Vai ser consagrado aí como invencível, beleza? Bom, consegui dar uns golpes aqui. Quero dar aquele combo básico aqui, né? Com o básico, o básico, o básico do básico aqui. Encheu ele, já destransformar já, né? Porque é o Majin Buu também, né? Nossa senhora, já levei um... Soltar aqui, né? O básico do básico. Soltar aqui um Gameramerahal. Não sei se é um Gameramerahal. Não, não é um Gameramerahal dele. Ele não solta, né? Na real. Ele não faz parte do clubinho dos Gameramerahals, né? Sei lá. Bom, então soltei aqui, ó. O poderzinho dele aqui. Bom, isso aqui vai ser fácil. Eu acredito. Ó, pra quem não sabe como agarrar, tem que apertar o quadrado e o X ao mesmo tempo. Vou tentar agarrar aqui. Opa, deve ter muito soco ali, né? Bom, não vou conseguir fazer muita coisa aqui, não. Você dá aquele socão, né? Isso aqui é o socão. Famoso R e triângulo. Muito legal. Agora o especial dele aqui, básico, né? Que é muito legal também, muito bonito. Nossa senhora, que bonito, cara. Aquele ali também é pra frente, né? Pra frente do personagem e bolinha. Você consegue fazer aquele ali muito legal, muito bonito. Muito bem feito, né? Já vamos aqui pro nosso, sei lá, nós estamos no sétimo, no oitavo. Nem sei mais, galera. Bom, aqui control cooler, né? Bom, tô levando um pau dele aqui de começo aqui, mas nada aqui... Nossa, não consegui nem terminar o combo da primeira aqui, que eu já combei com o outro aqui. Mas eu não recomendo... Nossa senhora, o cara transformou aqui, transformou no bichão aqui. Olha, eu não recomendo vocês interromper o primeiro combo dele aqui. Ok? Esse combo aqui é muito importante, né? Olha, esse combo aqui é muito importante, porque ele tinha muita vida. Esse aqui você acaba com... Você acaba com o personagem muito fácil. Nossa, esse aqui eu fui... Esse aqui eu fui meio enganado ali, mas... O cooler também foi pra vala aqui. Agora vamos aqui contra quem, né? Quem aqui que vai ser o corajoso de... De control tranks aqui, que já tá com o selo de imortal aqui já, né? Praticamente. Difícil. Espera aí, é tranks contra tranks? Caramba, isso é incrível, ok? Vou pra cima aqui, dando muitos... Muitos socos. Nossa senhora. Dei aquele chutão mesmo com um pouco daqui ali. Nossa, caraca, que legal, cara. Que legal. Ele também deu o mesmo golpe que eu ali. E eu vou continuar fazendo esse combo aqui que... Nossa senhora, cara. Então ele... Você acha inteligente aqui, tentando escapar aqui do meu combo? Interessante. Esse daqui é a espadona dele aqui. Bom, eu vou ter que admitir pra vocês aqui que eu não sei mais como que se transforma naquilo ali. Eu sabia como se transformava mesmo, galera, mas agora eu não sei mais. Bom, pra dar essa espadada aqui, você aperta pra... Pra trás aqui, no bolinha. Opa, devei também uma espadada ali. Não tem problema, não tem problema. Vou conseguir aqui... Ganhar dele com facilidade, mas quero me transformar pra soltar alguma coisa aqui. Ah, ele solta o mesmo, né? Bom, vou ir pra cima com tudo pra finalizar logo isso aqui. Porque esse Trunks aqui já tá durando muito tempo já. Bom, acabei com ele na espadada mesmo. Cortei o fígado dele pra fora, te desce tripa tudo e botei no liquidificador e cheguei no lixo. Foi isso que aconteceu com esse Trunks. Bom, então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, né? Se inscreve aí. Qual que é o próximo personagem aí, né? Se Dragon Ball ou Shinbo do Kai que você quer aí no canal aí, pode comentar aí que eu vou responder. Vou dar amém em todos, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e fui.